I'm gonna dance till I endo on the floor, yeah Lola 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 Fala aí rapaziada do YouTube, beleza? Vasco Olada aqui E hoje eu tô trazendo um vídeo da atualização de Natal do Fortnite E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês alguns segredos da atualização, coisas que talvez vocês provavelmente não saibam, como por exemplo, algo novo que eles introduziram no jogo, que já tinha antes, mas tá com uma mecânica diferente, é o boneco de neve, que ele tem diversas utilidades dentro do jogo, você pode usar como antigamente, pra atacar o inimigo e ele fica preso nele, ele pode sair dentro do boneco de neve, mas você perde tempo com a animação, então é um tempo que você tem pra fazer alguma play, ele serve também como escudo pra você rotacionar, se ele me atirar ele protege até 50 de dano, pode atirar aí, dá uma rajada, tá vendo? Ele me deu um tiro em cheio, eu perdi só, como se tivesse tomado um tiro, Ele serve também pra evitar dano de queda, se você pular no último segundo, você vai evitar dano de queda, e cai, eu não pulei, corta! Vamos de novo, como eu disse, se você sair de dentro dele, quando você estiver chegando no chão, você não toma dano de queda, tá vendo? Você evita dano de queda, ele serve também, vamos lá, como rotação, por quê? Porque agora ele tem uma nova utilidade, que é quando você quebra ele, ele vira essa bola de neve gigante, e ela funciona de duas formas, uma você pode arremessar ela no inimigo pra dar dano, faz uma box aí, Nicolas, por favor, toma aqui material se você não tem. Serve de duas formas, ela dá dano através da parede, ela dá 300 de dano em construção, e 80 de dano através de qualquer build, ó, andei, 80 de dano na vida, e ela também congela o pé do oponente. Assim como congela o seu também, então por isso que ela serve como rotação, você pode, por exemplo, pegar, tacar ela, aonde você vê, ó, por exemplo, vamos supor que eu tenho que descer essa montanha, a safe tá lá pra baixo, em direção a via, eu vou tacar ela aqui, matei o Nicolas de bom, tem que tomar cuidado com dano de queda, tá, isso é bem importante. Como eu tava dizendo, se você não se matar de queda como matei, você pode usar ela como rotação, tem um outro jeito bem legal também, só que é um pouco difícil de fazer, você vai botar um boneco de neve no caminho, você vai tacar ele, a bola, e quando você estiver passando no boneco, você vai spamar o botão de entrar nele, Que aí você consegue rotacionar estando dentro do boneco de neve, girando, entendeu? Vou tentar fazer aqui, ó, tá vendo? E aí você evita tomar dano dos oponentes, porque aí o boneco de neve serve como se fosse um escudo de 50 de vida, e você rotaciona bem mais rápido. Vamos corrigir. Também serve como antigamente, você também pode evitar dano de queda ficando em cima dele, fazendo uma edição, quebrando uma build. Faz aí, Nicholas, back in us, tá vendo? Você evita tomar o dano de queda, então, é muito útil você ter o item boneco de neve, no caso, pra pegar o high ground, ou pra algo do tipo. Você também pode usar os bonecos de neve do mapa da mesma forma, tá, você só não tem como usar eles como arremessável. Um jeito legal também, você identificar que tem um inimigo dentro de um boneco de neve. Óbvio que é arriscado passar perto deles, mas você consegue pular em cima dos bonecos de neve. Porém, se tiver um inimigo dentro, você não vai conseguir pular, porque não dá pra dar suporte em cima dos inimigos. Então, é um jeito de você perceber que tem alguém dentro de um boneco de neve. Óbvio que é um pouco arriscado, sempre pular pra cima da pessoa, mas você pode utilizar esse método também. Além disso tudo, eles adicionaram partes nevadas no mapa. O Lago da Preguiça agora tá todo nevado, Via do Varejo, a Cidade da Cordilheira. Aí, já tá rolando teoria de que daqui a pouco vai ficar o mapa inteiro, assim que chegar mais próximo do Natal. Eu também acredito nisso, é o mais provável. Vamos lá. Outra coisa bem legal e única dessa temporada que eles adicionaram, foram esses cubos de gelo, que eles vêm item dentro. Por exemplo, esse aqui tem Bayakura. Ele demora bastante pra quebrar, tem 3.500 de vida. Ele tem 3.500 de vida, você não ganha material, você simplesmente só quebra ele como se fosse uma parede de um inimigo. Porém, o loot que vem dentro dele geralmente é muito bom. Se você ver um Bayakura, vão vir 4 Bayakuras. Se você ver um Pestiglup, vão vir 3 Pestiglupes. Se você ver uma arma dependendo, não vale a pena. Por exemplo, mais CMG, não valeria a pena. Mas se tivesse uma 12 lendária, se tivesse alguma coisa do tipo, valeria muito mais a pena. Aqui, por exemplo, tem uma Pump. Calma aí, Nicolas. Aqui, por exemplo, tem uma Pump. Você não tem 12, vale a pena você perder o seu tempo pra pegar essa 12. E você pode também procurar outros meios de quebrá-lo. Você não precisa quebrar ele só batendo. Você pode, por exemplo, dar um spray de AR nele pra ser mais rápido. Pra adiantar. Ou, ah, o que você pode fazer também, é se ele estiver em algum... Exatamente isso que eu ia falar. Se ele estiver em alguma superfície que tem como você quebrar o solo. Você quebra o solo dele. E aí, aqui não serve, né? Porque ele já tá direto no chão. Você quebra o solo dele e você acaba liberando o item. Vamos ver se nesse solo aqui funciona também. Não. Segundo exemplo. Aqui, ó. Tem um Bayakura. Em vez de você parar pra quebrar 3.500 de vida nele. Você fica direto no chão dele. Lá. E aí já atrapa direto o Bayakura. 4 Bayakuras. Todo mundo sabe que o Bayakura é bem forte. Então vale muito a pena você perder seu tempo pra arranjar 4. Melhor do que você ter que ficar procurando os cardumes pra pescar. O que a Epic fez também. Ela adicionou alguns itens antigos de volta ao jogo. Como, por exemplo, o lançador de bola de neve. A única diferença dele pra granadeira é que ele explode ao contato. Assim que ele encosta em alguma build ou em algum inimigo, ele explode. Ele não explode depois de um tempo como a granadeira usual. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Se eu jogar lá pra cima, ela explode depois de um tempo. Mas ela explode primordialmente ao contato. Vou jogar na direção do Nicholas. Assim que bater nele, ele vai explodir. Aplica 71 verde. Os outros eu vou marcar o dano depois pra vocês. Pra vocês verem o dano certinho. Apesar disso não ser tão relevante. O mais relevante é vocês saberem a volta do item e como ele funciona. Eles adicionaram outros itens também, como o antigo rifle tático. Eu vou instalei ele no criativo pra quem não lembra qual é. E eu ouvi falar que o rifle de caça também tá de volta no jogo. Só que eu não encontrei nenhuma vez, nem vi ninguém usando. Então acredito que seja só no modo LTM, que é o modo Equipe Tumor. Outra adição legal que a Epic fez foi, ela pegou esses freezers que já existiam no jogo. Mas tornou eles itens vasculháveis, como se fossem um baú. E sempre que você lootia eles, vem alguma coisa como um peixe, peixe gloop, um baiacura, um boneco de neve, um peixinho. É realmente como se fosse o estoque de peixe dos caras que pescaram trabalhando suadamente. Você vai lá e rouba deles. Nunca eu disse. Mas... É... Uma adição bem legal também, é uma coisa a mais pra gente lootear, é um healing a mais a se encontrar. E além de tudo isso, a Epic fez algumas pequenas tradições no mapa de locais, como aqui por exemplo. Essa casa aqui não existia antes, aqui era literalmente vasto, não tinha nada. Era só... Chão, só terra e outros lugares... E outros lugares... Perdão. Tem um boneco de neve, vários de pesca, tem spawn de... Tem um spawn do cubo de gelo. Deixa eu ver o que mais tem, caixa de munição... Tem um cubinho de gelo também, que fofinho. Tem item dentro desse cubo de gelo? Deixa eu quebrar. Não, tem não. Outras localizações como... Aqui... Como essa casa aqui, que não havia antes. Antes aqui era só mato e árvore, tem até um baú ali fora. Tem baú aqui dentro. Essa casa é bem parecida com a casa antiga que tinha lá... No antigo lugar que era parecido com cordilheira. Nunca me lembro o nome. Enfim. Né, tem três baús. Tem spawn de caixa de munição. Tem spawn de itens dos lados. Não sempre, claro, mas às vezes tem. Tem spawn de baú do lado. Tem um baú ali. Tem um baú na ponte. Então é um outro bom drop solo. Talvez até um bom drop duo, se você pretende jogar um pouquinho mais safe. E basicamente são esses locais. Eu não encontrei muitos outros ainda. Ainda estou dando uma procurada pelo mapa. Acredito que tenha mais um por aqui. Mas eu ainda não cheguei a procurar. E provavelmente a Epic vai adicionar mais desses locais. Quando o mapa for congelando. É bem provável que tenha pelo menos mais umas 4, 5 casas dessas pelo mapa. E sobre os cubos de gelo que vem loot. Eles tem em algumas outras localizações do mapa também. Como por exemplo aqui. Ao lado de bosque. E também do outro lado, bem aqui. Na torre, ao lado de bosque. Assim como também tem diversos daqueles freezers espalhados pelo mapa. Você pode encontrar em bosque, na casa principal, no litoral. Em cordilheira, no pântano gloop. Em diversos locais que tem daquele freezer. Ele faz um barulhinho. Então fica bem fácil de localizar ele. Outros pequenas coisas que mudaram. Por exemplo, foi aqui. Aqui costumava ter só pallet. Lotado de pallet. Agora tá lotado de presentes. Os biscoitos tão aqui puto. Trabalhando no Natal. Quem gosta de trabalhar no Natal? Ninguém gosta de trabalhar no Natal. Tão aqui puto trabalhando. Pra entregar o presente de todo mundo. Ó, mais um freezer aqui. Como eu disse, tem espalhado em diversos locais no mapa. Nossa, aqui é até meio assustador. Jesus Cristo. E o principal dessa atualização. Que é o que vai sair amanhã. Dia 14 de dezembro. É bobinas traiçoeiras. Que vai ter o trailer de Star Wars. Me teletransportar pra lá rapidinho. E aqui em bobinas. Como eu disse. Vai ter a transmissão ao vivo do trailer de Star Wars. Exclusivo apenas para os jogadores de Fortnite. E eles mudaram toda a localização. Eu até achei que ia ficar o telão. Porque ia passar no telão. Não sei muito bem como é que eles vão fazer pra apresentar aqui. Aparentemente vai ser algum show 3D muito louco. A Epic sempre tem uma criatividade imensa pra fazer esse tipo de... É... Tipo de atividade. Pra fazer esse tipo de interação com o jogo. E esse círculo gigante aqui. Que eu também não sei o que que é. Ainda tem umas peças pra ser construídas. Tá vendo? Tá tudo em manutenção. Maintains. E é basicamente isso. Tem mais alguns pequenos detalhes. Como moitas que estão com decoração de Natal. Casos com decoração de Natal. Mas isso é bem padrão. Isso não vai mudar o gameplay de vocês nem nada. O mais importante realmente. Era a mecânica aplicada. Com o novo boneco de neve. Aquilo que vai impactar muito no competitivo. Dá 80 de dano através de parede. Então é algo bem roubado. Vai ser bem difícil jogar contra isso. E... É mais ou menos isso pessoal. Se você gostou do vídeo. Por favor. Deixa um gostei. Mostra pra algum amigo aí. Se preparem que... Amanhã vai ter um grande evento. Vou tentar fazer... Uma transmissão ao vivo desse evento também. E é isso. Grande abraço. Nicolás. Nicolás se despede aí da galera. Obviamente. Falou aí galerinha. Dá-lhe. É os guris não tem. E dá-lhe. Valeu gente. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tamo juntos. Até a próxima. Fui. Esqueci de falar galera. Usem Dudu Vascurado na loa já. Seu L2 vai ficar 10 vezes mais potente. E seu mouse vai ter A e assiste. Comprei o passo com meu código. Ua. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.